Resolvi compartilhar o que eu sabia com os outros. E nesse contexto todo, nasceu o meu primeiro workshop de fotografia de casamentos para profissionais da fotografia. E logo de cara já haviam 10 inscritos. Todas as vagas esgotaram na primeira semana que anunciamos o workshop. E isso me motivou muito. Era uma resposta do universo que eu realmente deveria investir em ensinar o que eu sabia. Comecei aí e não parei mais. Hoje eu coleciono cursos, projetos, workshops criados e ministrados por mim. Fiz muitos amigos, abri os olhos de grandes profissionais e que se tornaram amigos e colegas de profissão. Mas se lá atrás alguém me dissesse que eu um dia seria um professor, que eu ensinaria tudo o que eu aprendi e ainda aprendo, a minha reação seria com certeza uma belha gargalhada. Ou estaria pagando a língua, como muitos gostam de dizer. Você consegue perceber que toda a minha história de realização profissional foi construída? Ela não foi definida de um minuto para o outro, não. As situações foram sendo apresentadas, acontecendo e foram sendo expostas. E eu estava pronto para receber e fazer um bom uso do que o universo me entregava. E acredito que precisávamos apenas estar abertos e vivenciar e experimentar cada dia de nossas vidas. Aceitar o que Deus nos entrega, refletir, pensar, analisar e sentir se isso nos realiza ou não. Se sim, viva com alegria e curte. E se não, busque por algo que te entusiasme. Reflita sobre a sua infância, no que você gostava de brincar, no que te motivava. E a partir daí, trace um novo caminho e experimente. Acreditando sempre que o seu momento irá chegar na hora certa para a sua vida.